Olá, olá, corixinhas e corixinhas, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com mais um vídeo para vocês de Brookhaven! Brookhaven. E hoje estamos na atualização nova de Brookhaven. Então eu vou mostrar tudo o que eu posso mostrar. Gente, o Mi... o Mi... não. Então eu estou falando sobre os boatos que o Brookhaven está literalmente em algumas coisas portugueses, eu acho. Ou é a maioria das coisas que estão em português. Então eu vou mostrar tudo para vocês nessa atualização. Então já vai deixando o seu like. Já vai se inscrevendo aqui no canal. Para você não perder nenhum vídeo que sai aqui no canal. Para te bater a meta de... 1.050 inscritos. Isso. Eu acho que é isso mesmo. 1.050 inscritos. Então deixe seu like no canal para não perder nenhum vídeo. Bora lá. Então eu vou começar a misturar na atualização primeira, né? Porque é os carros. Lançou. Esse daqui eu acho que lançou, gente. Eu não tenho certeza. Eu não lembro dele. Então eu não sei se ele lançou, é novo. Mas eu acho ele bem da hora que ele for novo. Ó, gente. Se ele for novo é da hora. Diga aqui nos comentários, gente. Ele é novo ou não? E esse daqui eu tenho certeza. Esse carro aqui, eu não sei a servididade dele. Escreve aqui nos comentários também. E aí? O carro não anda. Está saindo as unidas, parece. E eu não sei, né? Esse carro é... Não sei do que ele é, de trabalho. Das coisas, etc. E... Não lançou casa nova, gente. Eu queria que tenha lançado, gente. Eu queria, gente. Então eu vou mostrar o resto da atualização. Lançou itens novos, mas eu vou mostrar quando estiver no lugar. E quando amanhã eu sei que vai ser melhor, tá, gente? Então, eu lançou a servididade daquele carro. E... Diga aqui nos comentários para eu saber. E, gente, faz muito tempo que eu não trouxe o vídeo de Brookhaven desde o Natal, eu acho. Não. Foi desde aquele vídeo lá que era escapando, não sei de quem. Que eu não coloquei nem no título do vídeo o nome do mapa. Porque os nomes do mapa... A servididade é muito inglês. E depois eu vou poder, né, colocar tudo, né? Para vocês saberem. Mas esse daqui vocês já sabem. Que esse daqui é Brookhaven. Inglês. Mas eu acho que em português... Eu acho que é Brookhaven. O que é heaven? Ó, já tá amanhecendo. Vou esperar amanhecer, gente. Esse carro eu não sei, é novo, ó. Esse aqui eu sei que eu amei, ó. E não vai ter da hora. Ainda dá para pintar, eu, ó. Aqui como que eu comprei, né, amor? Ó, gente. Amanheceu. Agora vamos mostrar a nova atualização. Gente, eu tô achando que lançou um... Um... Outra nova, mas eu sei que não lançou. Então, gente. Bora lá mostrar. Galera, eu estou aqui no Brookhaven, né? Então, bora mostrar as nossas atualizações. Tem que ativar a velocidade aqui, gente. Peraí. Estão fazendo teclatão, mas vou... Simbora. E tem esse... Eu acho que é a prefeitura. Prefeitura de Brookhaven, eu acho. Parece que tá acontecendo uma bagunça aqui. Um desastre, né? Porque... Olha, isso tem polícia. Tem gente. Tem passeando. Porque as pessoas... Como que lançou? Foi hoje, eu acho que a atualização. Ou foi ontem, eu sei. Que essa casa lançou aqui, ó. Essa casa não... Eu sempre esqueço o nome das coisas. Eu vou te roubar board, porque é mais rápido. A gente vai ler das coisas pra mostrar. Eu vou começar, né? Por aqui, por esse lado. Esse lado aqui, gente. Eu acho que é... Eu não sei. Acho que esse lugar aqui é tipo... Eu acho que é a bandeira. E etc. Aí tem esse lugar aqui, que é dos procurados. Que eu não sei inglês, então não tem como eu falar aqui, ó. Ó, gente. Os mais procurados de Brookhaven. Aí dá pra colocar aqui, ó. Se eu procurado, ó. Aqui, ó. É. Aqui, ó. Aí eu coloco aqui, ó. Acho que ativo o microfone sozinho, tá, galera? Peraí, ó. Aqui. Gente, dá pra colocar o seu nome. Aqui dá pra colocar na plaquinha. Aí aqui você anota, ó. Tá bom, peraí. Às vezes para, entendeu? Aí eu tenho que ficar na visão. Entendeu? Aqui é a sala dos procurados. Aqui. Deixa eu trepar o meu vídeo aqui. E aqui tem um cofre. Eu não sei. E que sala é essa? Eu não sei inglês, gente. Ó, dizendo que eu não vi. Eu não vi nada. Ó. Aí tem esse treco aqui, que eu não sei o que que significa. Acho que é pra falar com os outros, né? Os outros que tiver, tipo, sabe? Problemas. Você fala assim. Ai, nananana. Ai, eu vou te resgatar aí. Ai, nananana, eu vou te resgatar aqui. Eu acho que é assim. Eu acho que ela tá indo aí. Aqui, ó. É pra tirar sua coitinha de meu filho. E eu quero que você tenha. Ó, gente. A carteirinha. Que bonitinha. Gente, ó. A carteira. Brookhaven. Tá escrito. E aqui, né? Retrocetras. Aqui tem uma sala que eu não sei o que significa também. Sala, eu não sei. Mas eu acho que é mistério de Brookhaven. Vou colocar o que eu faço isso aqui. Aqui tem uma piscina, né? Não sei porquê. Mas vamos subir, vamos subir, vamos subir. Vamos subir, vamos subir. Ah, é aqui, gente. Aqui, ó. Olha o que tem aqui. Tem um segredo. Então vamos procurar, né? É um segredo, gente. Não foi. Não foi. Não foi. Eu vou subir aqui. Olha, gente. O que é isso? O que é isso? Traga aqui. É, não. Tá pensando. Aqui não é pra fabricar dinheiro, né? Não é pra fabricar dinheiro. Ai, dá pra pegar. Aí você coloca aqui na maleta ou pode ficar... Uau, uau, uau. Gente... Tô presa? Ah, tá. Ah, que susto. Ah, gente. Vamos... Como que entra aqui? Não sei. O lugar da prefeitura, né? O lugar da prefeitura, né? Quem manda, sabe? O prefeito, o prefeita. Esse lugar aqui é bem estranho, porque eu não tenho nada a ver. Mas ok. Tem mais um lugar que eu quero mostrar pra vocês, gente. Gente. Então, bora lá, que eu vou demorar três anos pra chegar lá. Então, chegamos aqui. Aqui era a casa do prefeito, ó, gente. Agora, olha que virou. Um inscristório. Um... inscristório. Você sabe o que é? Gente. Olha, gente. Aí dá pra falar lá, sua salinha, ó. Gente, o computador tá torto, né? Aí você fala lá. Ah, eu quero ser de... Deixa eu ver. Ah, não, não. Eu quero ser de médico. Ah, não, não. Eu quero ser de polícia. Ah, eu quero ser atendente. Ah, eu quero ser prefeito. Ah, não. E outros. Outras. Aquela cadeira é muito bonitinha. Eu quero ser de polícia também. Estão em vários escritórios em um. Dá pra mudar a cor, ó. Deixa eu ver, gente. Gente, eu não quero... Não quero mudar a cor. Eu acho que é mesmo rosa, né? Porque não mudou. Ah, gente. Esse lugar aqui, ó. Temos. Vocês viram? Ah, é aberto. Eu não sei. Dá pra subir ali. Aí mudou. Aqui é o mesmo lugar de sempre, né? Eu acho que só foi isso mesmo que mudou no Brookhaven. Eu mostrei o que eu podia... Ah, então vem ver esse negócio aqui, ó, gente. Que eu achei que é a sua multa. Sua... É como que fala? Suas boletinhas de casa, de pagar conta. Você pode usar como isso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixar muito seu, like. É. Faz um pouquinho. Deixar muito seu, like. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. Um beijo para todos os corujinhos, corujinhos. E tchau. Fui. Yeeey.